Abraçar a vida significa aceitar a morte. Não se assuste quando a vida se esgotar. Toda fagulha alumia novas chamas. Parta em paz. Shhh, descanse. Seu brilho é radiante. Flutue gentilmente para o oblívio. Sua morte reflete sua vida. Corra, se puder. Eles resistem? Ainda bem. Eles quebram muito facilmente. Pés se cansam com facilidade. Pronto para perseguir? Que pena. Isso vai doer muito. Chega de palavras. Rasgue sua garganta. Deixar em pedacinhos. Será que vão fugir? Vamos descobrir. Tome, pra você. Sim. A ovelha chama. O lobo ataca. Um passo descuidado. E então, os dentes. A vida é nossa. Para encerrar. Vá tranquilamente. Vá tranquilamente. Não. Lute. Fuja. Chega a hora... De acabar com isso. Meu. Nosso. Fuja. Ou enfrente. Não importa. O dia sempre se transforma em... Comida. Para nós. Ou para eles. Afiado o suficiente para cortar o véu entre a vida e a morte. Uma lâmina mais afiada leva a uma morte mais serena. Eles ouvirão apenas a minha voz. Corte mais fundo. Desfaça a armadura deles. Acabe com ela. Tenho mais sede. Ela flui com vidas roubadas. Eles não nos ignorarão tão facilmente. Forjada em uma terra que não nos é bem-vinda. Outro amigo. Eles vão ver dois de mim. Ele flui com vidas. Ah. 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 Nunca um Sem o outro Nunca um Sem o outro Toda a vida Termina conosco Pegamos nossa marca Somente para colocá-la em outro lugar Nossa marca foi removida Quem é o próximo? Essa perseguição foi boa Não foi páreo pra mim Nada é, caro lobo Tal qual acontece a todos Que carregam nossa marca Vencemos Sempre Caro lobo Isso foi divertido Quem é o próximo? Todo mundo Toda a sua vida conduziu a esse momento Toda a vida é temporária Todas as coisas Grandes e pequenas Morrem Morrem Perseguição divertida Perseguição divertida Caro lobo Estou ovelhinha Estou ovelhinha Estou ovelhinha Está triste? Sim, estou Como é a sensação? De uma longa caçada sem mortes Ovelhinha Ovelhinha Ovelha Um amigo Cujos passos Cujos passos a muito Desapareceram Muitos anos Eu me lembro Eu me lembro de todos eles Isso era meu Você roubou minha presa Isso deveria ser nosso Lembraremos desse roubo Que insensatez é essa de roubar nossas marcas Um ladrão ousado Eu o devorarei Ultrapassou seu limite Que transgressão O quão rápido você pode correr Você rouba de nós? Nós roubamos de você As nossas máscaras me buscarão Temos o seu nome E o seu cheiro A caçada começou Sua hora chegou Prontos ou não Nossa marca paira sobre vocês Aprecie seus momentos Aprecie seus momentos Você Sabemos seu nome Sempre soubemos O destino lhe caça hoje Quando nos vir Vai ser tarde demais Uma vida tênue Chega a sua conclusão Espero que tenha pernas fortes Eu perseguirei até que morra Seu próximo petisco Caro lobo Podemos ir Caro lobo Eu vou primeiro O próximo vai ser fácil E se não for? Mais divertido ainda O caminho deles é destinado A cruzar o nosso Seu coração bate rápido agora Pois sabe Não se mova lobo Não adire em mim O que acontece se você errar? Eu não sei Palavras 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 Lá 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 Piu Plang Piu Você está me imitando? Tenho fome Tenho fome Que tédio Perseguir 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 Agora você entendeu A trama e o tecido Destino guiam Como era mesmo o poema? Como era mesmo o poema? Aqueles que nos temem São os que mais nos dão poder Não somos sonhos Somos o despertar A única morte de verdade É nunca viver São tantas as maneiras de morrer Aqueles que fogem da morte Estiveram inertes em vida Tudo nos conhecerá Na hora certa A beleza definha Por isso Que é bela O lobo Persegue O que não se entrega O amanhã É uma esperança Nunca uma promessa Mais rápido O ovelha Mais rápido Sinto o cheiro Do medo deles Nada pode se esconder Siga Siga a trilha deles Pedaços deles Se prendem Em minhas garras O medo O medo Deixa a perseguição Mais divertida Todos os que correm São meus Mal posso esperar Para que fujam Sinto o cheiro De presas Qual é a sensação Da fome Eterna Como será Que me veem Cinza Sobre a lã Que som Eles fazem Plumas Caindo Sobre a neve Fresca Nada pode se esconder Embora muitos Tentem Eles correm De nós Somente para mais cedo Nos encontrar A trama E o tecer Do destino Guiam Palavras Estragam A perseguição Todas as coisas Jazem Em nossa sombra Eles sabem Que vamos chegar Contudo Nunca estão preparados Por quanto tempo Ficaremos juntos Para todo O sempre Em paz Eles vão Famintos Seguiremos Eles riem E gritam E dançam E fogem E aonde quer que a ovelha fosse O lobo sempre a seguia E aonde quer que a ovelha fosse O lobo sempre a seguia Vá lobo Eu pego Eu pego eles Minha vez Persiga o quanto quiser Agora lobo Minha vez Meu Agora 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 Eu vejo água Chamam-se Lágrimas Perseguir 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 É o jogo Mais legal Do mundo E eu Sempre Venço Vou te dar Uma vantagem Não que vá ajudar Eles pensam Que podem Nos derrotar Isso se chama Negação Escolha agora Minhas flechas Ou meus dentes Entendemos Sua solidão Mas Fique longe Restore o balão Sabemos seu nome Criança Tecido por Incontáveis Quase-vidas Ansioso Por nos ver Novamente Percebo Já não Nos vimos Antes Sua canção Parece boa O cantor Confunde Melodia Com Substância Por muito Tempo Acompanhamos Seus feitos Agora Vire-se E nos Enfrente Árvores Não são Legais De perseguir Persega O gado Rengar É bem Versado Nos caminhos Do caçador Agora Ele É A presa Venha Sion Vamos Encerrar Esta Zombaria A morte Às vezes É uma Benção Não Há Lobos Como Eu Brilhe Mais Uma Vez Antes Do fim Saborei O ato Final Da vida Aqui Não Ainda Não Tchau Tchau Tchau